Transportadores autônomos e motoristas de táxi que tiveram o benefício caminhoneiro ou taxista indeferido e não concordaram, tem até hoje para entrar com recurso no Ministério do Trabalho e Previdência. Vamos saber os detalhes ao vivo com o repórter Glauco de Queiroz. Bom dia, Glauco. Olá, Mara. Bom dia para você e bom dia a todos. É isso, os caminhoneiros e taxistas interessados em entrar com recurso devem acessar o site do Ministério do Trabalho e Previdência no portal gov.br e lá preencher um formulário. As regras para contestar o indeferimento desses benefícios foram publicadas em duas portarias da pasta no último dia 2 de dezembro, uma dessas portarias em conjunto com o Ministério da Infraestrutura. Segundo as normas, a manifestação deve ser feita no prazo de 10 dias corridos a partir do pagamento do recebimento da sexta e última parcela do auxílio de mil reais, o que aconteceu no dia 10 de dezembro. Os recursos serão julgados em até 15 dias corridos e os profissionais serão comunicados diretamente pelo Ministério do Trabalho e Previdência. Não serão aceitos recursos sobre critérios de inclusão, de benefício ou regularização de documentos ou registros. Aí, nesses casos, o acerto deverá ser feito diretamente junto aos órgãos competentes. Eu volto com você, Mara. Obrigada por suas informações, Glauco.